Jovem, bonita e com um desejo, ter o corpo perfeito. E foi esse desejo que levou a enfermeira Suelen da Silva Santana, de 28 anos, à morte. Suelen era de Gurupi, no interior de Tocantins. Ela escolheu este hospital de Goiânia para fazer lipoaspiração na barriga e também nos braços. Cerca de 12 horas depois da cirurgia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de duas horas, mas não conseguiu. Parentes contaram que Suelen tinha na família várias pessoas com anemia falciforme. O advogado do hospital confirmou que o médico sabia da doença, mas que os exames pré-operatórios deram normais. Tanto o hospital quanto o médico já se prontificaram a apresentar um relatório e toda a documentação, os prontuários, o boletim de centro cirúrgico ao Conselho Regional de Medicina para que se apure em uma sindicância a idoneidade da conduta de todos. O nome do médico não foi divulgado. Luiz Humberto é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e trabalha no mesmo hospital que o médico que operou Suelen. Ele afirma que o local deu todo o suporte necessário e que o hospital é referência no país. O médico diz que laudos preliminares não apontam a causa da morte e que só uma análise detalhada pode identificar o que aconteceu. O laudo fica pronto em 150 dias. Nós tivemos a informação de um laudo preliminar que nada foi encontrado, nenhum sinal de perfuração, nenhum sinal de hemorragia, nenhum sinal de trombos nas artérias pulmonares. Agora, pode ter sido uma embolia de natureza gordurosa, pode ter sido alguma coisa de natureza bioquímica, pode ter acontecido algo que está fora do domínio. A família da vítima registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado. O Conselho Regional de Medicina disse por nota que vai apurar as circunstâncias da morte e que vai ouvir a equipe envolvida no atendimento.